Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O programa do Vale Notícias Iniciamos o programa de hoje em comemoração A do Vale TV completou dois anos no ar E foi realizada uma grande festa nas dependências da Faculdade Eduvale de Avalé Que reuniu diversas autoridades Inclusive o deputado federal Antônio Goulart Preparamos uma matéria especial sobre essa grande solenidade Essa festa dos dois anos da do Vale TV Que você acompanha a partir de agora Falta estudada, roteiro na mão e o câmera está preparado Só que hoje você confere o que rola por trás das câmeras Hoje é aniversário de dois anos da do Vale TV E você confere tudo com a gente Estou aqui com duas peças fundamentais da do Vale TV A Bianca, a parte interna E o Wesley, o repórter, a parte de externo Fala a povo Bianca, nesses dois anos Deu para notar uma grande diferença com a repercussão do povo, do público O quadro do Vale TV está nas ruas? Sim, a gente viu um crescimento muito grande no conhecimento da TV Antigamente não era tão conhecido assim, tanto na cidade quanto na região E agora a gente já pôde ver um maior envolvimento As pessoas já ligando, os telespectadores já procurando, chamando a gente Fazendo pedidos para a gente estar indo cobrir as cidades, os bairros E a gente está muito feliz com isso E só espera que isso cresça cada vez mais durante os próximos anos O Wesley, ele estava de contato direto com a população, na rua, todo dia Todo dia uma matéria nova para todo mundo Wesley, fala para a gente, você teve contato com a população, qual foi o retorno? Cara, esse ano especificamente que passou, ano de 2017 A gente teve assim, a gente superou as expectativas com as matérias A gente foi nos bairros, né, sempre com o apoio da Bianca também, toda a equipe Então eu acho que especificamente no jornalismo, né, que é a minha área Esse ano que passou, esses dois anos, o jornalismo, a gente foi surpreendido Fala um pouco agora sobre o evento de hoje, o que vai rolar, o que a gente pode esperar? Cara, o evento, as expectativas, bem clichê, né, as expectativas melhores possíveis Vai rolar aqui dentro, a gente está inaugurando também o estúdio móvel, né Da One Center e da Dovale TV A gente vai fazer o ao vivo, eu mais o Fábio Galinari E a gente vai estar recebendo também várias autoridades de toda a região A parceria do Dovale TV E espero esse evento muito bom A palavra é repercussão, né, Marcelo? Nas ruas, nas redes sociais, jornalismo do Dovale TV, imbatível Graças a Deus, Caio, a gente está dando um boom muito bom no jornalismo, né, do Dovale TV Desde o segundo semestre de 2017, a gente vem atingindo uma gama de pessoas Sando de Avaré e toda a região, muito grande A gente chegou aí, está chegando a ter toda semana cerca de 240 mil pessoas nas redes sociais Visualizando aquilo que a gente faz E o que é o que a gente faz? É levar informação para a população É divulgar aquilo que a população quer saber É mostrar o problema do bairro, realmente, que a pessoa quer que seja resolvido É aquele momento de insatisfação da pessoa Que ela quer um meio para falar E muitas vezes ela não tem E com a Dovale TV, ela está achando esse meio E isso está sendo muito importante E hoje, nesses dois anos da Dovale TV Muitos falam em informação Informação é importante Informação sempre levada pela Dovale TV E pelos órgãos de imprensa de Avaré, acredito Com total imparcialidade, com credibilidade E com muita responsabilidade Nós não inventamos notícia Nós não somos comprados Ninguém, não tem político que nos compra Nós temos a liberdade para poder vir à frente das câmeras, as telas Tanto das casas, pessoas, através da internet Para levar a informação Isso é muito importante Marcelo, a gente vê nas redes sociais Todo mundo compartilhando Você, você virou um ente querido das pessoas Por que você acha que isso aconteceu? Você sabe que eu falo sempre Por isso que quando eu comecei E eu falo sempre isso nos programas Que eu sou do povão Eu falo sempre Eu falo do jeitão do povão Não tem negócio comigo de falar difícil, não Eu falo, acho, da maneira que a população gosta de ouvir De uma forma, de um jornal bastante popular Quando a gente criou o jornal, a ideia foi isso Não foi um jornal ser quadrado Nem o Jornal Nacional hoje, da Globo Sempre é quadrado mais, né? William Bonner levanta na bancada E nós procuramos fazer isso O jornalismo mais popular, realmente Que chegue mais próximo da população E chegue do jeito que a população gosta de ouvir No jeitão mais popular Mas sempre levando a informação com responsabilidade sempre Pra encerrar, 2018 mais perto de você Bem mais próximo, né? Inclusive você, mas está conosco Nessas aí, a gente Com esse estúdio móvel, inauguração Do Vale TV, justamente com a One Center Parabéns a One Center, a Do Vale TV Iremos gravar nos bairros, né? Iremos próximos, realmente Então nós teremos muitos programas gravados aí Em todos os bairros de Avaré Espere! Do Vale Notícias e a Do Vale TV Está chegando mais próximo de você Agora é vez da diretora administrativa Renata falar sobre o crescimento da Do Vale TV Em toda a região Boa noite a todos Pra nós, a Do Vale TV Todo o seu crescimento Toda a informação que ela traz Pra Avaré e pra toda a região Agrega muito Nosso último ano agora de 2017 Nós tivemos um destaque muito grande Com o jornalismo E isso com certeza Toda a comunidade Toda a sociedade Ganha muito Pois a informação É muito importante Que chegue para todos O que realmente Nós precisamos melhorar Nos nossos municípios E com certeza também O que nossos municípios Têm de eventos Atrações Então com certeza A Do Vale TV Vem para somar Com toda a sociedade Com o município O deputado Antônio Goulart Também marcou presença Na nossa festa Deputado, fala a importância Da comunicação Da Do Vale TV Pra toda a região A Do Vale Tem muita importância Para a região É uma emissória séria Que está aqui já Há alguns anos Eu tenho uma relação De amizade Com a família Salomão De muitos anos E a Do Vale Faz parte da história Da região E vai ajudar muito No crescimento No desenvolvimento De Avaré E de todas as cidades Vizinhas Estou muito feliz De estar aqui O convite Do Vale É uma ordem Para mim Então logo Que eu fui convidado O Claudio Escolar Sua presença É fundamental Cancelei Os compromissos Que tinha em São Paulo Vim pra cá Ter desenvolvido O trabalho Na região Todas as cidades Que eu vou Se fala Da Do Vale Onde eu estou Eu estava Essa semana No aniversário De Pirajú A TV estava lá Cobrindo Então alegria Muito grande Estar aqui Parabéns A todos vocês Pelo aniversário Contem com o meu mandato Eu sou um parceiro Dessa emissora Uma das grandes atrações Da noite É o Estúdio Móvel Aqui atrás A gente consegue ver Wesley e o Fábio Preparados para o ao vivo Do Facebook A Bianca está dando Os últimos preparativos Para a grande estreia Da noite É do Vale TV Fazendo dois anos Agora o papo é sério Richard O diretor geral Da TV Vai fazer um Túnel do Tempo Pra gente Do primeiro ano Ao segundo Richard Bom É uma felicidade Muito grande Comer essa senhora Que você falou Arrepia de lembrar Que há dois anos atrás Dia 25 de janeiro De 2016 A gente começava Aqui na Edo Vale No pátio de baixo Com a festa de inauguração Da TV O primeiro programa Que foi o Sabores da Terra O Marquito Entrou no ar Teve uma contagem Regressiva de uma hora Então às oito horas Em ponto Entrou o primeiro programa Na TV Olha arrepia É muito louco De lembrar isso E aí A partir daquele dia Todos os dias Um programa inédito No primeiro ano Na TV A gente fez um debate O primeiro debate Televisionado Da história de Avaré A gente fez a primeira Apuração das eleições Televisionada Da história Da região Nossa A região não teve Nenhum tipo de apuração A gente realizou O primeiro evento De MMA Em 2017 Que é o Strike Do Vale Fight O maior evento De MMA Da região E além de tudo A cobertura dos ao vivões Que a gente Ao vivões fica bonito O ao vivão Que a gente vai Para os eventos E transmite ao vivo Tudo o que acontece É engraçado Que a gente estava Conversando esses dias Eu e o Marcelo somente Nossa equipe é tão pequena Uma equipe pequena Enxuta Marcou presença Mas uma equipe muito forte Uma equipe que leva O nosso nome E vai A gente vai nos eventos Com uma força muito grande A gente transmitiu A fan pop Ao vivo Tudo Tudo Todos os dias Tudo o que aconteceu Os shows Eu acho que a Do Vale TV Esse ano Vai se dedicar mais Ao jornalismo Esse ano A sua entrada Foi uma inovação Wesley foi uma inovação A Bia foi uma inovação Que mostrou a força Do jornalismo nosso Marcelo Vai poder falar melhor Mas rapidamente 240 mil pessoas Por semana É a nossa média No Facebook 240 mil Se você pensar É como se cada Habitante de Avaré Assistisse pelo menos Duas vezes e meia O Facebook Da Do Vale TV É a força do jornalismo É a gente estar aqui Para mostrar Que a gente está Para fazer o negócio acontecer E para levar A informação séria Marcelo Daqui a pouco Conta mais Eu sei que daqui a pouco Você vai falar Sobre as novidades Do Vale TV Mas o que você pode Adiantar para a gente Isso Isso Daqui a pouco Vocês vão ver imagens De fora Mas essa é a nossa novidade É isso que vai trazer A gente Que é o nosso novo slogan O slogan desse ano Vai ser mais próximo De você E esse é um estúdio móvel Uma unidade móvel Uma parceria Com o One Center E a Do Vale TV Que a gente vai Para qualquer lugar Qualquer lugar Abrir a porta E ouvir a população Vamos para os bairros Vamos para todas As festas da região Arandu Piraju Itaí Manduri A água está em negociação Mas essas quatro cidades Já estão certas Vamos estar nesses eventos Nos principais eventos Dessas cidades E o jornalismo A gente vai estar com isso No bairro Vamos para o Santa Mônica Vamos ver como é que está As ruas de Santa Mônica A gente para a carreta E a população vai falar Para a gente ouvir mais Aqui a população Para a gente estar mais próximo De você que não assiste Continua assistindo a gente Canal 10 da TV Cabo Mix No Facebook Facebook.com.br Do Vale TV Avaré No Youtube tem tudo o que aconteceu Youtube.com.br Do Vale TV Avaré Instagram Arroba Do Vale TV Continua assistindo a gente Que a gente só está aqui Por causa de vocês E agora Mais próximos de você A Do Vale cresceu Muito A Do Vale ganhou Muita credibilidade A Do Vale virou Uma referência Aqui na cidade Tem que continuar Com esse caminho Com essa postura Com essa ética Acima de tudo É o que a gente exige sempre Como nós trabalhamos Com informação E esse é o nosso slogan A gente insiste muito Informação tem que ser verdadeira Informação tem que ter credibilidade Informação tem que ser imparcial Aê Do Vale TV Mais próximo de você Agora esse novo slogan da TV Tem tudo a ver com esse clima de 2018 Claudio Tem Primeiro boa noite a todos Uma bela festa aqui Uma comemoração bacana E esse é um slogan Que hoje tem a nossa cara A nossa forma E a nossa identidade Tudo a ver com a gente No discurso você falou De um monte de novidades Um móvel Que a gente já entrevistou Fala um pouco Sobre as propostas De 2018 Para a Do Vale TV Sempre colocando O jornalismo Em primeiro lugar A ideia é agora Em 2018 Criar um jornalismo Mais interativo Interagir com a população Fazer com que a população Participe cada vez mais Trazendo suas posições Suas opiniões E participando Do dia a dia Da informação De Avaré Você citou Que a política Não é problema Para a Do Vale TV Estamos em qualquer lugar Então dá um recadinho Para a população Assistir Do Vale TV Que aqui não tem problema Né Claudio Não Que não tem problema E não pode ter problema Uma televisão Tem que ser um órgão De informação E retratar a informação Dentro da sua Mais absoluta realidade Com imparcialidade E não fabricar notícia Impótese alguma Esse é e sempre será O nosso lema Gente uma salva de palmas Para vocês que fazem A Do Vale TV Essa equipe trabalha muito Obrigado Parabéns A Do Vale TV Nossa querida emissora Como a reportagem Deu para perceber muito aí Com a inauguração Do estúdio móvel Onde A Do Vale TV Vai estar mais próximo De você Amigo, amiga Você que sempre acompanha A gente pela TV Cabo Mix Ou acompanha a gente Pela internet Em breve estaremos aí No seu bairro Apresentando o jornal Aí sempre ao vivo Em diversos bairros Da nossa cidade Por isso A Do Vale TV Vai estar cada vez Mais próximo de você Não só o programa Do Vale Notícias Mas outros programas aí Também serão apresentados Em diversos pontos De avaré Com esse estúdio móvel Uma parceria realmente Fantástica Do Vale TV Juntamente com a One Center E ficou realmente Uma carreta espetacular Que com certeza Vai levar a melhor imagem A gente vai estar realmente Mostrando os problemas Do seu bairro Mostrando o que realmente Você O de bom também Que está sendo realizado No seu bairro Atividades aí Que são desenvolvidas A gente vai estar Realmente muito próximo Parabéns a toda a equipe Da Do Vale TV Parabéns a toda a diretoria A todas as pessoas Que de uma forma direta Ou indireta Levam aí A toda essa programação Para vocês E proporcionam Muita informação A base dessa festa Que foi realizada Falou muito em informação Isso que é importante realmente Uma emissora Tem que ter o seu jornalismo Tem que ter A informação que a gente fala Não é só em termos do jornalismo Mas outros programas também Com o próprio direito De cidadania Que vai ser reformulado O programa da Camila Cleo Da Carla Flores Sempre leva a informação A você amigo Telespectadora E amigo internauta Isso é muito importante Então A Do Vale TV Está crescendo cada vez mais E até o O mantenedor Da faculdade do Vale O doutor Cláudio Salomão Falou Que a emissora Estamos trabalhando Para que a emissora Tenha o seu sinal Aberto E para atingir Todas as residências De Avaré E também Da nossa região Parabéns a todos Nós vamos para um rápido intervalo E já já Estrela de volta Com o segundo bloco Do Do Vale Notícias Do Do Vale Notícias